A bola escapuliu, voltou e já tá novamente com o Botafogo, com o Robinho, Cris, faz a defesa! Maneira mais time, lá vem o bota, Júlio. Felipe solto, bota na área, sobe de cabeça Gilmar Bahia, ela sobra, tem sobra, bateu pro gol! Teve um desvio no meio do caminho! Paz, é o zagueiro? Quem bate? Lá vem a bola e espalma, Matheus! Manda pra escanteio! Lá vem o Elvis na cobrança, é ele quem bate, bola na área, o toque de cabeça! Teve liberdade! Ela sai, não sai pela lateral, continua o Parnaíba no ataque com o Dedê. Jeff Silva, dá pra bater pro gol!